Plante uma rosa Plante uma rosa Tanto tempo a gente esperou E o momento já tá pra chegar Pro Rio Grande do Norte Mostrar o seu valor e ocupar o seu lugar Ela tem força pra cuidar da gente Força o firme pra realizar Ela sabe fazer diferente Tem experiência para governar É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer O salva é nossa rosa É a rosa do novo É pra fazer acontecer É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer O salva é nossa rosa É a rosa do novo, é pra fazer acontecer Rosalba é nossa rosa É a rosa do novo, é pra fazer acontecer